Fala galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Profissão Jardineiro. Eu sou Carlos Bruno, jardineiro e paisagista e ensino técnicas para você trabalhar com jardinagem, paisagismo e tudo. Tudo que você pode encontrar de repente no mundo da jardinagem, tá certo? Bom, no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre poda. Que tipo de poda? Ali atrás nós temos dois coqueiros e o antigo jardineiro fazia as podas e acabava deixando o resto das folhas ali. Eu não gosto, tá pessoal? Vou mostrar para vocês lá, dar mais informações sobre isso. Eu não gosto, o cliente também não gosta, a gente vai fazer uma poda de limpeza ali. Para fazer essa poda eu vou usar a motosserra da Oregon, a CS1200, tá? Ela é uma eletroserra na verdade, né? A gente fala motosserra porque tem o costume, mas ela é uma eletroserra porque ela é ligada na energia. Ela é uma motosserra que é 220, tá? Ela tem 1800 watts de potência e é uma motosserra que tem 36 centímetros de sabre, tá? Tem essas informações todas aqui, ó, 36 centímetros. Enfim, motosserra muito boa, muito prática para você fazer podas. Eu sei que você como jardineiro, você vai falar, ai, pior que tem hora que eu preciso de uma motosserrinha para fazer uma poda. E uma motosserra boa, né, com potência, ela vai custar uns 2, 3 mil reais. Essa motosserra, ela sai na faixa de 900 a 1.000, 1.100 reais. Mais ou menos, tá, pessoal? É uma faixa de motosserra, mas em conta. Por que que eu prefiro usar essa eletroserra, né, da Oregon, ao invés de usar uma motosserra a combustão? Primeiro, que essa daqui a gente não precisa da licença do Ibama. Isso é muito mais prático para a gente, né, precisa ficar tirando a licença do Ibama, precisa ficar pagando. Por quê? O Ibama não pede. Como ela é uma eletroserra, né, ligada na energia, o cara não vai conseguir botar uma eletroserra dessa aqui lá dentro da Amazônia ou dentro de um lugar para desmatar. Por quê? Porque precisa de energia. E a motosserra a combustão, ela realmente consegue fazer um desmatamento, entrar em lugares proibidos. Então, por isso que a motosserra tem que ter a licença do Ibama e a eletroserra não precisa. Então, se você está buscando aí uma eletroserra ou uma motosserra para fazer os trabalhos no dia a dia, eu indico e muito essa da Oregon, tá? Muito prática, leve de manusear, tá? Já vem aqui com a proteção de sabre, muito bacana. Quem não conhece a Oregon aí, ela é a número 1, ela produz corrente para steel, husky-varn, enfim, para quase todos os tipos de motosserra do mercado. É uma eletroserra que vale muito a pena, além da praticidade, força, economia e além de tudo isso, vocês não precisam ter a licença do Ibama, beleza? Vou mostrar um pouquinho mais aqui, ó. Pra vocês verem, ó. Oregon CS1200, ó. Já vem aqui com o cabinho pra você conectar na energia. E ela tem tudo que uma outra motosserra tem, ó. Tem o freio, uma coisa que é bem bacana dela. Você não precisa estar com chave pra fazer o alinhamento aqui da corrente, ó. Você tira aqui, através daqui, ó. Você consegue apertar, você solta aqui, né, não precisa de chave. E você consegue, ó, controlar a corrente aqui, esticar ou apertar essa corrente aqui. Então é muito prático pra você, jardineiro. Às vezes você tá ali no serviço, não tá com a chave, você consegue fazer esse tipo de trabalho, beleza? Então, vamos lá, vou mostrar essa motosserra funcionando pra vocês. A gente vai mostrar todo, como é que eu vou trabalhar com ela, o que eu vou fazer. E agora eu vou explicar um pouquinho mais pra vocês como que eu vou fazer essa poda e por que que eu vou fazer essa poda. Então, bora lá. Ah, antes de mais nada, se você já tá vendo esse vídeo, puder deixar o like. Ou até mesmo o dislike, tem problema não. Se você não gostou também, pode deixar o dislike aí, tá tudo certo. E se inscrever no nosso canal, ativar o sininho lá, blim, 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 blim. Pra receber a notificação toda vez que a gente postar um vídeo, fechou? Bora pra jardinagem. Galera, tô aqui agora, ó, proteçãozinha é muito importante, sempre usa. Protetor auricular, apesar de ser uma eletrocerra, e ela é bem menos barulhenta do que uma motosserra combustão. É uma eletrocerra que também faz um pouco de barulho. Então, sempre usa os protetores pra você não ter problema. Tudo de luvinha também, luva é sempre importante pra você não ter nenhum problema ali de cortar a mão, enfim, tudo isso. Então, bora lá. Vem comigo. Pessoal, primeiro, a posição de força, a arresteada. Vamos fazer uma mão, primeiro. A gente tá presidado. A gente pode usar a arresteada, assim, que vai dar bastante coisa. A gente tá presidado. Vamos começar. Vamos começar. Obrigado. 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 Estão vendo a gente poder? Olá para vocês. Agora que estamos aqui, mudei a tela de celular, só para que vocês verem, porque é extremamente importante fazer uma limpeza dessa. Se eu não tivesse limpado dessa forma que estão vendo, tirando todas as folhas, eu nem teria visto que está com broca. Mas mais a fundo ainda Quando a gente olha Eu achei que poderia ter das outras visitas Mas já não estaria mais aqui na planta Olha para vocês verem Como já teve vários insetos raspadores Aqui eu acho que ainda não é broca Foi algum outro inseto raspador Ele raspou a planta Aqui já começa a broca Olha aqui Está vendo? Broca, broca Aqui vocês não vão ver Eu já tirei Estava extremamente cheia de larva Mas eu vou mostrar para vocês aqui A larva dela Tem uma que estava aqui prontinha para entrar Aqui Estão vendo? Está aqui Está vendo aqui? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar direitinho Está prontinha para entrar lá para dentro E olha Vários pontos Que a broca já entrou Vários lugares O que eu preciso fazer aqui pessoal? No final do vídeo eu vou Vou passar umas dicas para vocês aí Pode ser feito Aqui Agora eu vou para esse outro coqueiro Olha o tanto de folha velha É o mesmo problema do outro Precisa limpar Pela estética Mas vocês estão vendo Como que é importante? Porque aí você acaba vendo um problema Esse aqui eu não sei se está Ele também já sofreu com inseto raspador Ou bateram nesse galho Enfim Está vendo? Está bem sentido Descer aqui para mostrar para vocês Aqui Está vendo? Tudo Pode ser Mostra que já teve Pelo menos já tentaram perfurar ele Algum inseto Ou algo assim Bom, vamos lá Vamos fazer a limpeza desse agora Vamos lá Tentar tirar com a mão aqui Comecinho Lamentável pessoal Mas também está com broca Eu vou deixar separado aqui Para vocês verem Já até pulou A broquinha Que triste, né? Nossa senhora Completamente cheio de broca Muito, muita broca Que dó pessoal Que dó Como que o jardineiro antigo aqui Eu estou aqui há Acho que há dois meses E eu não Estava muito verde isso aqui Sabe? Eu não tinha feito a limpeza ainda Falei, olha Vamos deixar A folha secar um pouco Para eu manter E aí depois Eu também não Não sofro nada De fazer as podas E eu vou falar uma coisa Para vocês Tem uma coisa aqui também Que eu nem sei o que é Confesso que eu nunca vi Depois eu vou até perguntar Lá no Insta Para ver se a galera sabe Que parece minhoca Entrando para dentro dela Não sei se é minhoca Pior que pessoal Eu acho que é minhoca Vocês acreditam? Juntou minhoca aqui Também, né? Um lugar Extremamente fértil, né? Resta de De coisa do coco Umidade Nossa A broca até sorriu Para mim aqui pessoal Ah, essas folhas aqui Estão festadíssimas Vamos trabalhar nela, né? Vamos ver se a gente consegue recuperar Nada é em vão Quando a gente já sabe A causa da doença O que está acontecendo Ô Alex, me passa por favor A eletrocerra O que está acontecendo? Sensacional, viu pessoal? Fazer a poda Ela é muito forte E além da força É muito leve, sabe? Para manusear Pula fora já Que tem que tirar Só uma folhinha chatinha Aqui Apresentar vocês Para a broca Agora é mais de perto Vamos ver se eu acho Uma aqui Ó Deve ser puro Puro nutriente, né? Porque Pessoal Comi esse daqui Eu já vi falar Ó Que mojo Essa marvadinha Vai comendo Olha aqui Pra vocês verem Ó Tá vendo? Ó a boquinha Subi aqui Vou mostrar pra vocês Os estragos Os estragos Ó Ó Ela vai tirando Ó Ó Ó o buraco Tá vendo? Toda judiada Que tá Eu não sei como Ele ainda tá dando Tá dando coco Como que ainda tá Saindo folha Porque Nossa Nunca vi Tanta broca Assim no coqueiro Ó O que eu falei Pra vocês Olha que loucura Minhoca 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 Aqui no coqueiro Também Bom É isso aí Então ó pessoal Olha a diferença De limpeza Não dá pra ficar Tirando muito Essa Fibra de coco Que tem nele Porque senão Você acaba Dificando, né? É bonito também É natural Lá não vou mexer Ó Porque ainda tá com abelha Tem o pólen Elas tão colhendo pólen Então vamos deixar Mas olha Olha a diferença aí Dos coqueiros Né? Você consegue ver Que tá limpinho A folha tá Realmente aparecendo A folha nova E aí A cada poda Você vem E faz um trabalho Bem feito De retirada Pra que não tenha Esse problema De ficar com essas Folhas velhas ali Beleza? Pessoal Já tirei toda a roupa Aqui Já terminou Os meninos só Tão fazendo a limpeza Agora Bom Vamos lá Explicar um pouquinho Eu não contava Que eu ia encontrar A broca lá Então aproveitando O gatilho do vídeo Vou explicar pra vocês O que é a broca A broca A broca é um inseto Aquilo que eu mostrei Pra vocês São as larvas Do inseto Né? Elas esperam A fase mais adulta Elas entram E acabam ali Depositando os óvulos Enfim E aí depois Elas vão eclodindo Lá dentro E aí começa Tudo aquilo que vocês viram lá Começa a comer a árvore Enfim Tudo isso Por que que acontece De pegar broca? Primeiro A madeira do coqueiro Ela é mais molinha Mais fácil Aquele resto de folha Que vocês estavam vendo Ali em cima Gera o que? Ali Além de cair Um monte de resíduo Ali dentro Chove Acontece um monte de coisa E acaba gerando Uma umidade lá E É o ambiente ideal Pra eles Poderem estar indo lá Além de que O ambiente ali Úmido Aquilo ali vai apodrecendo Vai ali Criando uma crosta Então é o ambiente ideal Pra broca Tá lá Como que eu posso prevenir? Dessa forma Tá Fazendo a limpeza Direitinho E Pelo menos De uma ou duas vezes no ano Aplicar um inseticida Né Um inseticida Pode ser um inseticida A base de contato Também Se você quiser usar Tá Não tem problema Ou se quiser usar Um inseticida sistêmico Também É Vale muito a pena São muito bons Eu vou deixar aqui na descrição Pra vocês Dois inseticidas Que vocês podem usar aqui Tá Que é o termitrine E o termifim Que eles vão conseguir ajudar você No combate à broca Mas um jeito de vocês usarem É isso Um inseticida Pode ser um inseticida de contato Ou sistêmico Vai ajudar Já a fazer o combate também E essa limpeza Que é muito importante Tá bom? Então é isso pessoal Mais um ponto Que é chave Essa belezinha Que eu falei pra vocês Essa motosserra A CS1200 De 1800 watts Da Oregon Galera Vou deixar o link Pra vocês Lá na descrição Do vídeo Vale muito a pena Como eu disse já Não precisa do Ibama dela Você pode trabalhar Com ela no carro O tempo todo Não tem problema Se a polícia te parar Não vai te encher o saco Tá Muito potente Funciona muito Pra gente Que vai fazer poda Que vai fazer limpeza Muito eficiente Não tem barulho Tá Não é Não precisa de gasolina Se você achar uma tomadinha Ali e colocar ela Que você vai conseguir Fazer a poda Então ó CS1200 1800 watts Da Oregon Tá Se você quiser comprar Essa belezinha Vou deixar aqui Na descrição do vídeo Pra você Poder adquirir a sua Tá bom? Então esse foi mais um vídeo Aqui do nosso canal Profissão Jardineiro Um abraço a todos vocês Obrigado aí por assistir Mais um vídeo nosso Tamo junto Até a próxima Bora pra jardinagem